E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bonnie novamente no GTA V Bom, eu tava fazendo uma missão dos estranhos e doidos, uma das missões dos estranhos e doidos de Trevor Que é matar os caras, tipo, livres, tá ligado? Você mata quanta gente você quiser, você chama a atenção da polícia Era uma das missões Mas essa missão tava tão chata que eu acabei meio que estressando e eu acabei nem gravando direito essa missão Então agora a gente vai fazer a missão principal da história Que é ir atrás do Michael Que a gente vai voltar pra Los Santos pra poder conhecer melhor os personagens Ó, tô dirigindo a cama Desculpa gente, não é mal E agora nós vamos fazer essa missão Eu já comprei algumas coisas diferentes aqui Galera, se vocês escutarem uma música, não é minha culpa, tá? É culpa dos vizinhos que tá tentando vocês mesmo Amigo, seu carrinho é muito bom, inclusive É, tá estouradaço o som da música, eu acho Mas eu vou falar um pouco alto aqui Porque eu não tô conseguindo escutar direito o jogo Então, nós vamos continuar Ai, 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 tinha que ser esse meu vizinho, né? Eu vou abaixar o som agora Então, estamos de boa Vamos Vamos ver o que é o som Está chovendo também, isso é muito bom E aí? Você está indo até aqui! Você nem está escondendo! Você está conseguindo? Eu estou tentando, Trevor! Estou tentando! Vamos lá, ok? Eu não vou te esconder. Estou tentando! Eu sei, eu sei. Eu... 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 eu pensei que você disse que não ia me esconder. Eu pensei que você disse que você ia encontrar o Michael Townley. Tem dois Michael Townleys vivendo na L.S. Uma é em 83, e a outra é em Kindergarten. Eu pedi a professora para colocar ele no telefone, só para ser segura. Ela tentou chamar de policiais. Eu não sou um molestador, Trevor! Calma antes de eu molestar você, ok? Agora, tem alguma coisa mais? Eu olhei no telefone. Eu encontrei um Michael... Gisanta. Com a idade certa, casado com dois filhos. Qual é a nome dele? Amanda? Amanda? Você é um genio, você moron! Vamos lá! Vamos lá! Não você não me diga coisas que eu quero saber! Desculpa, Trevor! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos para o Los Santos! Estamos? Não você! Eu e o Wade! E o que é eu? Você é o CEO de Trevor Phillips Enterprises! Nos encontre um negócio para que possamos fazer um pouco de dinheiro! E fechando minha coisa! Vamos lá! Espera! Vamos lá! Eu estou conduzindo. Você pode me assustar se eu ficar cansado. Eu estou brincando. Eles me assustam. Quero ainda. Quero ainda. Quero ainda. Uh. Deixa eu ir para o Los Santos? Vamos lá! Muitas vezes, eles me desculpem. Oh! Ice-Cream? Ele está destruído. Mas ele é muito bom. Um carro que eu vou guardar pelo resto da vida. Você pode fazer uma floresta para o Floresta? Onde você está funcionando em Los Santos? Você está assistindo seu cousinado lá. Floyd. Ele se põe com sua filha em algum lugar chamado Cascucci Beach. Então, ah, o que é que você está? A família é importante, Wade. Não é tão importante como o homem que te emprego, te mentore e te ensinou amfetamina este ano passado, mas é importante. Temos que pagar esse cousinzinho. Eu não pensei em um tempo, Trevor. Muita razão para vir. Ok... Hum... Isso pode ser legal, mas... Onde estamos passando? Por que Deus! Outro capítulo do Lost descuidou na cidade de Spine. Olhe para morrer, e talvez reviverem a sua morte. Eu pensei que eu e você poderíamos dar nossos respeitos. Trevor, eu não acho que nós estaríamos bem-nos lá. Eu quero dizer... O que você quer dizer? Bem... Vamos lá, Wade, para começar? Grief tem uma bonita maneira de trazer as pessoas juntos, Wade. É só você, Wade. E, além disso... Eu trouxe alguns donos. Não comprou. Não comprou nada. Esse carrinho é muito bom, né? Mas ele é muito feio. É muito lento também. É muito lento também. O meu coquinha já anoiteceu. A veloura do Johnny está saindo agora. Vamos bem guardar. A gente não se revista com uma evidência. Acho que é aqui. Segura uma porta ali. Nossa luta. Ai meu Deus do céu. Olha o caralho agora. Se eu ativar já era né. Acho que eu apertei o botão errado. Ali é o que? Tem uma ponte ali? É verdade. O meu Deus do céu. Vai dar uma pulada ali. O que eu vou fazer agora? Vou passar por aqui. Vou passar por aqui. Olha o carro. Olha o cara. Ali tinha o velório. Olha o caixão dele. Vou matar o caralho. Vou matar o caralho. Vou matar o caralho. Vou te tacar uma bomba lá. Peguei a porta ultima. Pena. Pena ninguém aqui. Se eu ativar. Pena ninguém aqui. Se eu ativar. Se eu ativar. Eu estou com a televisão. Eu estou com a televisão por perto. Mas eu não vi ninguém ali naquela moto. Só de repente apareceu. Nossa. Que louco por essa porra. Agora eu assustei. Aqui não deve ter ninguém por trás. Só tem um besta ali. Os caras estão vazando pela moto. Meu Deus. Esse é o lugar. Se eu ativar o carro. Deixa eu ativar o meu carro. Até mais ou menos. Bora, né? Eu pulei a catina. Não era para ter feito isso. Pegue o... Não, não vou. Você vai vir aqui para me cumprir? Não foi. Pessoas. Cada um de vocês. É hora de ativar a rua. Los Santos. Aqui nós vamos. Tem que ir, ok? Eu ouvi como um batalho. E um grito. E um grito. E um grito. E um grito. Você foi bem, Wade. Não temos que pensar mais sobre a perda. Vamos encontrar o meu velho amigo. Esse cara Michael Cowley. Deve ter te assustado bem. Para você querer encontrar ele tanto. Ele não me assustou. Os caras que mataram ele. O governo federal. Eles me assustaram. Me assustaram. Mas... Se ele fosse um carro... O que foi? Agora você está começando a perguntar as perguntas. Quem é esse cara usando um caro de meu caro de amado? A minha mãe perda. Com o alias de amado? E a minha mãe perda. E a minha família de amado. E a casa que eu devia ter receita. Com o meu caro de amado. Com o meu caro de amado. Ah, P? Trevor? Luba o seu olho, f***er! Porque eu vou f***ar sua mente pequena, hein? Eu vou ficar pronta para você virar um roghtel! Ah, por favor, não me torne em qualquer coisa! Eu só quero estar com Wade! Estamos quase lá ainda? Não, Wade! Estamos quase, quase lá? Você mantém isso, você não vai chegar lá. Você pode me contar uma história? Não, Wade! Vamos lá! Você conhece animal, mineral ou vegetal? Eu vou primeiro! Eu sou nanotecnologia! O que? Você é o que? Uff! 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 F***! Eu me deixei! Eu não... eu não deveria dizer o que eu sou! Eu vou começar novamente! Animal, vegetal ou mineral! Ei, ei, ei! Como é isso? Eu vou te contar uma história! Se você promete nunca falar novamente! Eu gosto de histórias! Claro que você faz! Essa história é sobre um garoto chamado Tr... Tr... Trisha! É o nome do garoto? Não importa! O cara é estranho! Ele foi estranho! Ele foi estranho! Ele foi o mais inteligente, o mais difícil e o mais estranho no Canadá! Bem, na região da canadinha da América! Ok! Esse cara! Ele tinha todo o talento! Charisma! E o cara que o cara tinha havido! Mas ele não sabia o que fazer com ele! Ele deveria ser jogador de banque! Não! Ele deveria! Porque ele não é um c****** c****** idiota! Ou um jogador de banque! Ele fez por um tempo! Mas o seu treinador de banque tinha um c****** na sua c******! O que ele poderia fazer? Eu vou te ensinar em um segundo! Ok? Eu vou me concentrar na rua! Um treinador de banque! Um treinador de banque! Awww! Right there! Los Santos! Aloha! Pode ser 11 gramas, cara! Ah!!! Nos temos respondades! Nos sabemos que, temos que vinhomem aqui! Mas você acabou não nos assustos! Temos escondido. Estáindo sangrando em dramatic! Bela parte do país do País!!! Bom demais, vim aqui, mas sem dúvida eu acho que Los Santos é a cidade mais bonita do GTA, não tem como, ai vaza daqui, você tem uma conversa séria agora, nossa fica ai irmão, olha o que eu tenho aqui, oh meu deus, não é o carro, olha aqui ó, então, Michael, isso é onde os mortos voltam para a vida, foi quase 10 anos, mas você vai manter um outro dia ou outro, hein, velho amigo, você morrida, eu morrida por você, você nem nem morrida, você era meu melhor amigo, mas, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck não, mas a gente vai pra lá Los Santos, the city of shitheads, where else would he be, Floyd's over in Vifuchi Beach, oh, bem que é pertinho né filho, oh, Can you tell me the story about that boy, Trisha, oh, about that boy, Trisha? Ah, yeah, yeah, where were we? You were saying what he could do, he couldn't throw, and his coach had a, had a stick accident like, like I had once Right, right, but he could fly planes this kid, so he signed up for the air force to fly all day long and bomb villages and maybe just maybe drop the nuke And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable, grounded him for life, that's terrible! It was! It sent him to a deep pit of doubt, despair, and just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver tongue troll under a bridge That's cool, what was your troll's name? What was your troll's name? What was your troll's name? My, Michelle! A lady troll? He had tits! He had tits, like one, but, no, no, he was a boy Michelle is a fucking game for a boy Well, this was a funny boy He sat under his bridge, robbing anyone James! Robbing anyone who passed him by Sometimes, he went to town and robbing his shops and inns and such And he persuaded our hero that maybe he should rob people too And you know what? Little Trisha did rob people, and little Trisha was good at it Oh, oh, we're near the fluid's house, I've seen it on iFind map I'll give you directions I'll give you directions I really like the one Just keep on, I'm at it Just keep on, I mean it This one's gonna laugh Trip Here, this place I can do, at least I'll give you an idea I can fly Vamos lá, irmão. Quem? Eu, Wade, seu cousin. Quem? Você é seu cousin! F***! Ele veio para visitar você, você rúdido! Agora, se levanta do pão e fixe-me uma f*** de bebida! Oh, você... espera! Eu ouvi que você estava com uma bebida de bebida. Não, não é em algum lugar aqui. Você está com uma bebida de bebida. Me dá uma f*** de bebida. Você não pode beber! Isso é minha filha. Ela tem uma confeção de negócio. Você não pode beber aqui e não pode ficar aqui. Como você está, cousin? Já tem tempo. Eu não conheço você desde que você foi chamado em Evelyn. Um cara que nunca acreditamos. Você tem que ir. Ambos de vocês. Minha filha, ela me matou se ela sabia que eu tinha convos. Não é muito de uma filha se ela não gosta de sua família. Agora, você me dá uma f*** de bebida? Eu não vou perguntar de novo. Oh, sim. Ok. Espera. Eu não tenho nada de bebida. Você vai sair e me f*** de bebida. Você também vai! F***! Tens ae! Pelo caramba. Seguiu. No calor. Não faz. Mas pela Asseque é um eritário. Tens... Tram flash dele, vem! Bom galera, agora eu voltei Opa, agora eu voltei E chegamos No Los Santos Estamos na casa do Trevor Essa agora é a nova casa do Trevor Pra quem não sabe E agora o nosso objetivo É encontrar o Michael De vez Depois de bastante tempo Uns 9 anos Por aí A gente vai encontrar O Michael De vez, de vez, de vez O Luno, estilo assim Primeira vez A gente já pode jogar com os outros dois Pra gente aproveitar o momento Mas eu vou voltar lá Que eu vou Acabei de ouvir a colher na senhora Ah tá, entendi Só pra garantir o estilo de Trevor Amigo O que aconteceu com você? Teve um AVC De repente Vou logo fazer Essa missão do Michael Mas eu vou ver Como é que tá o Franklin Agora eu vou ver Agora eu vou ver Agora eu vou ver Vamos lá Lamar! Uma luta incrível, Lamar contra o Franklin. Eita, foda-se meu, não tem nada para falar mais. Ah, esse daqui é o único estranho de Deus. Lester, uh, what's up? As jewels have been fenced and Michael's angry Mexican friend has been compensated for the house, so I'm transferring your cut of the jewel store job. Good work. Ah, cool, man. Good work, I'm with you. What the fuck is this shit? Is that yours? Of course not. I've only got myself to blame for the mess these kids are in. You are either drunk or you're staring miserably at the clouds or you're out there doing God only knows what. Oh, yeah. I've done horrible by you. Pulled you out of a Midwestern trailer park, got you a big mansion in Rockford Hills. Hell, the only thing you gotta worry about anymore is what part of your body you wanna have chopped off or sucked out again. Screw you, Michael. Ah, but you won't. I was faithful to you up until I found you in a stripper. I would divorce your ass if I could. You are nothing but a murdering, cheating hypocrite. Thank you, Michael, whatever the fuck our faked last name is. You have ruined my serenity yet again. My yoga is fucked. Oh, is that what they're calling it now? You and your fucking yoga. Did someone say yoga? Oh, hello, Fabian, darling. Namaste. Namaste. You must be Mikael. Namaste. Nah, Michael, fuck yourself. Michael! You've got to work on your anger, brother. It's killing you. Yeah, tell me about it. Ah! There you are, you little shit. You looking for this? No. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You, you, you're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Michael. Hey. It's good to see you, man. Hmm. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. Hmm, you're telling me, bro. Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward. Situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out. It was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. That's great. I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda! It is good to see you! Oh, I missed you. You used to be fatter. Well, I had a nice new tits, by the way. Jimmy, you, you used to be thinner. But, eh, I can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Good lord. Where's Tracy? Where's your sister, Jim? Um, she's, uh, she's, uh, she's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent slash skills show. She loves it, you guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ. She's a horrible dancer. Michael. She might disagree with you on that. Jesus Christ, what? Now? Now? Where? Um, the maze bank arena. Oh, Tracy being humiliated. Let's go. We go get her. We? Yeah, we. What are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughing stock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go. Come on. Alright. Come on. You know, I can probably handle this myself. Let's say we grab a beer in a few hours. Catch up properly. I'm good, homie. She's my daughter. Outhand. Judging by past behavior and the state of the rest of your family? The fuck only knows what that means. Hey, fuck you. Yeah. You're a model husband and a wonderful parent. I can just tell. You walk into my home and try to tell me how to run my life. It don't work like that, amigo. Yeah. Oh. I'm just passing through. I don't live here. Okay? gay! What the fuck? The fuck are you talking about? It's nice to see you and all, but you stink like piss. You got blood under your nails. e você parece que você está aqui por uma semana? Uma semana? Quem é que você quer me dizer nada? Eu sou alguém que conhece você, você pôr-se pôr-se pôr-se. Eu sei que a vez que eu te deixo, você vai para casa. Nós vamos pegar a sua garota de essas malas. Você não vai abandoná-la como você fez com eu e Brad. Sim, Brad. A pobre mala, ele deve ter siupido com a mão. A mão do cara é uma peça. Ele ainda escreve para mim por uma ajuda, sabe? Sério? Sim! Ok! Então, como você está fazendo? Oh, estou começando a ir. Isso é como sendo o sol e o separece, claro. Você vive em Los Santos? Um quarto de tempo. Ok! E onde? Em Sandy Shores? No Alamo desceuçu! Ah! Ah, eu vejo que é bom lá. Sim, é maravilhoso. Quer dizer, nós não temos os tênis, os links de golf, todos os plásticos plásticos que estão usados por aqui, mas, você sabe, isso vai acontecer. Sim, você sabe, eu pedi para você ficar, mas... Não se preocupe, ok? Eu tenho um lugar para esforçar enquanto trabalhamos coisas. Com amigos reales. Nós temos coisas para trabalhar. Sim, senhor. Pegue a base, por favor? Estou perdendo o ritmo de certo, Trevor. Perdão, gordão. Ok, isso vai ser. A Maze Bank Arena. Vamos encontrar eles. Vamos, vamos, vamos! Estes espaços são reservados para ferramentas de produtos. Ei, cara. Você não tem que dar um soco para garantir. Você é sua filha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, diabos! Ah, esse host, cara. Ele é como qualquer apresentador de televisão. Bidão como vinheta. Onde estão eles? Olá, senhor. Posso ter seu nome? Onde está Tracey Townley, hein? Tracey fucking DeSanta? Onde está Lázaro? 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 Não sei se você tem a palmação. Onde está Lázaro? Está Lázaro. Onde está Lázaro? Isso foi realmente... Realmente bom. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. É a palmação de fome ou desculpa. Fase 14, Aqui, em Vinewood, San Andreas. A próxima é a Tracy DeSanta. Judes, Tracy DeSanta. Sim. Oi. Tudo bem. Tracy é um dança, mas também gosta de atingir, modelar e trabalhar com crianças. Isso é lindo. Você é tão original, como um vasco de pôpia, um bão de arroz, um pão de puxas. Quem são esses loucos? É meu pai e... Trevor? Deu pai. Ótimo. Marry San Andreas. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Ok, eu estou de volta. Relaxa, relaxa, faça-se em casa, temos um pequeno show para fazer aqui. 3, 2, 1... Tudo bem, é a fama ou a shame para a Tracy DeSanta. Música! Você é papai. O que é isso? Você tem que matar alguém aqui? Mano, era mais fácil ter pegado a porra do carro! Eu tenho um irmão! F***ing Laszlo! Eu sabia que ele era um assalto! Apenas põe ele fora da rua! É só um carro de bateria, vamos! Isso não é exatamente um racer! Apenas põe ele fora da rua! Vamos ir mais rápido sem esse trailer! Apenas põe ele fora da rua! Eu vi ele vira esquerda! Oh, eu estou muito desculpa! Como você pode mesmo sentar e assistir a sua filha se tratada assim? Ei, você errou a filha e agora você vai usar as coisas! É um pai pobre! Agora, obrigado pelo f***ing feedback! Isso significa um monte de coisa que vem de você! É o mesmo carro verde que tem! F***ing Laszlo! Eu sabia que ele era um assalto! Apenas põe ele fora da rua! É só um maluco! Apenas põe ele fora da rua! Eu matei o Laszlo sem querer! Sem querer mesmo! Não foi com intenção não, tá? Não foi comente! Nós estamos correndo essa põe! Temos que ir para a esquerda! Como você pode sentar e assistir a sua filha se tratada assim? Ei, você criou a filha nessa hora e você fica acostumado com as coisas! É o pai pobre! Agora, obrigado pelo f***ing feedback! Isso significa um monte de coisa que vem de você! Ninguém está ficando no caminho do Big Mig! F*** esse f***ing bag! F***ing Laszlo! Eu sabia que ele era um assalto! Apenas põe ele fora da f***ing rua! É só um carro de bateria! Vamos lá! Isso não é exatamente um carro de bateria! Ei, pegue a esquerda aqui! Ah! A pequena peste que saiu através das trâneiras! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que bosta de missão! Eu vou pular! Dane-se! Ai, caramba! Eu já fiz um trilhão de ver essa missão mas agora estou muito cansado de fazer essa... Então eu vou pular, Dane-se! Muito... sei lá! O vídeo vai ficar louco pra caramba! Pico Galápia! Fala sério, amor! Mas não vamos tentar matar essa um c*****, certo? Quando nós destruímos o carro, que sabe o que vai acontecer? Eu sabia que o vídeo seria full de loucura. Can we speed it up a little? Maybe by throwing your fat carcass over the side. That boy. Crap, ele está tão gorgeous. E aí vai pesar menos. Olha! Você está certo! Não tem suficiente para os celebridades, não é? 10 minuto no L.S. Calma! Esse coxsucker pode ser famoso, mas... Mano, esse lésbico, ele não sabe o que faz da vida. Por que esse cara não ligou para a polícia? Mas temos uns psicopatas seguindo ele. Ha! Ha! Vamos lá para o L.S. Eu posso ver isso! Eu odeio esse cox... Eu odeio esse cox... Eu odeio esse cox... Eu odeio ele no rádio! Nunca! Isso acontece pela primeira vez que eu estou jogando. Eu odeio ele! O pequeno! Oh meu Deus! Ei... Ei... Vocês acabam de ter bateria, não? Eu não me disse nada, ok? Oh, sim? Bem, aquela garota sentiu-me na minha roda quando ela era 2 anos. E eu prometi a Deus que eu vou tirar a pele da pele de qualquer pessoa que ela me erra! Olha, eu sou só um cêlebre A-lista que tentando entretenir a América, ok? Eu tenho muita coisa acontecendo agora, cara, além de você tentar me matar. Agora eu tenho múltiplos tribunais sexuales, além de eu sou um adicto, ok? E eu tenho relapsado. Eu não posso parar de me enxergar, cara. Eu me enxergo em tráfico. Qual é o talento? Eu quero dizer, além do amor e sexo. Cara, você não viu meu show? Não é vivo, não é engraçado. É meu genio, eu não tenho talento. Você claramente não está sendo humilde, Tee. Você provou o seu ponto. Essa é a sua filha. Você deveria querer tirar a f****** pôneitela da frente desse cara! E você! Pantos. Off. Ok? Aqui você vai. Ok. Eu quero que você dança sexy, celebridade. Eu quero música, ou... Você está tentando me enxergar? Eu dança. E parece que você vai falar nessa cor. Oh, foi. Eu quero que você se feche bem bem e baixo. Vamos logo! Lá em cima. Oh, vai! Oh, vai! Por favor, não me enxerga, ok? Eu vou estar em graças à propaganda próxima semana! Ok? Vamos lá! Vamos lá! Agora, antes de mudar a minha mente. Eu tenho tudo na minha câmera, você ca**a! O mundo vai ver sua t***! Eu vou para casa. Como você fez isso sem mim durante nove anos, hein? Oh, porra. Dave. Nós precisamos falar. Eu estava a dizer a mesma coisa. Ok. Me encontre no observador Galilei. As soon as você pode chegar lá. Ok. Pulei. E é isso mesmo. O vídeo vai ficando por aqui. E... Até a próxima. Tem mais o que falar. Porque esse vídeo foi muito engraçado, né? E é isso, galera. Um abraço a todos. Falou. Michael.